Notícia importante, o governo federal publicou hoje a medida provisória que regulamenta as apostas esportivas no país, com uma taxação de 18% para as empresas, e esses impostos vão ser distribuídos. 10% vai para a Seguridade Social, 0,82% para a Educação Básica, 2,55% para o Fundo Nacional de Segurança Pública, 1,63% para clubes e atletas profissionais, e 3% diretamente para o Ministério do Esporte. E aí o prêmio recebido também vai ser tributado em 30%, só para os prêmios maiores de R$ 2.112. E as regras entram em vigor a partir de hoje, mas devem ainda ser analisadas pelo Congresso Nacional em 120 dias para que não percam a validade. E a projeção do Ministério da Fazenda, eu acho que é o número mais importante para a gente ficar de olho, é que o governo vai arrecadar com isso R$ 2 bilhões em 2024, com essa regulamentação. Jogadores, treinadores e dirigentes, qualquer outra pessoa que possa ter influência nos jogos estão proibidos de apostar, assim como menores de 18 anos e agentes que atuem na fiscalização. Será que, enfim, com isso, Danilo, teremos o fim da manipulação de resultados aqui no futebol? Não, não. Isso vai ajudar a coibir, vai ajudar a investigar, mas não garante o fim, não. A gente sabe que em outros países que a aposta já está regulamentada, rola esse tipo de problema. Não é... A lei, na verdade, ela não impede, né? Ela ajuda ali as casas a tentarem ajudar na investigação. Como eu disse, tentam coibir, mas não vai acabar com isso. É um negócio do ser humano mesmo. Até porque tem série D, E, série A, 5, interior de cada estado. É muita coisa que os apostadores conseguem manipular. Você pode apostar em qualquer jogo, em qualquer lugar do mundo. Então, assim, é importantíssimo esse passo dado de você regulamentar, de você colocar o imposto, faz o país ganhar uma grana em cima disso. você consegue dar um pouco mais de lei, né? Porque era uma terra sem lei esse campo. Você consegue dar um pouco mais de lei para isso, mas acabar com máfia de aposta e tudo mais, não. Tenho certeza que a gente vai ver pequenos episódios aí. E aí, Domi, é importante a gente falar, com ou sem a regulamentação, a gente vai ver esse tipo de coisa porque é mais do ser humano do que da lei em si, né? Então, é um passo importante, mas que não é uma garantia de nada. Concordo, mas eu achei muito importante esse passo, Ferroni. Demorou, né? Ah, veio com muito atraso, né? É aquela mania no Brasil, né? A gente vai consertar a porteira depois que ela foi arrombada, né? Se não fosse o escândalo que estourou de manipulação nas apostas e tal, a gente com certeza ia demorar um pouquinho mais ainda para conseguir isso. Agora, acho que o importante é a fiscalização. O Ministério da Fazenda bateu muito nessa tecla com a Casa Civil, que precisava de muita gente de mão de obra ali para fiscalizar. Como o Danilo falou, não vai resolver. Não é uma coisa que você vai resolver de uma hora para a outra. Os caras jogam com o regulamento também. Os caras que querem manipular, querem fraudar, né? Eles vão olhar ali e ver quais as brechas, por onde eles podem entrar, o que é mais difícil de fiscalizar. E vão tentar continuar fazendo. Então, acho que o mais importante dessa história toda é a fiscalização suficiente, ter gente competente, quantidade suficiente, porque é por aí que a gente vai conseguir diminuir o risco de manipulação. Para chegar numa Copa, o apoio da família é fundamental. E com o Dia dos Pais logo aí, a gente queria aproveitar para agradecer aos pais que nos ensinaram a não desistir, mesmo diante de todas as adversidades que o futebol feminino enfrenta. Aos pais que foram à torcida, quando a arquibancada ainda estava vazia e que trabalharam dobrado para que a gente pudesse sonhá-lo. Nesse Dia dos Pais, que tal ressaltar a personalidade de sucesso do seu pai? Para isso, o novo perfume importado de bandeiras, o The Icon Elixir, é o presente ideal. O The Icon Elixir é um eau de parfum e a fragrância mais intensa da família The Icon de bandeiras. Ele tem uma combinação de cítricos e especiarias, com notas amadeiradas, vibrantes e sedutoras para trazer a confiança que seu pai merece. Hum, perfume forte, que representa um homem moderno que confia em si mesmo. O sucesso é uma atitude. Descubra a sua fórmula de sucesso e celebre esse dia com a intensidade que ele merece. Deixe presente o novo perfume importado The Icon Elixir para o seu pai.